Fala pessoal, professor Bruno aqui, vocês estão no canal Fique Tranquilo, e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como resolver sistemas de equações 2x2. Se você não for inscrito no canal e quiser mais aulas como essa, inscreva-se no canal para você ficar por dentro das novas aulas, tá? Então, sem enrolação, vamos dar início aí ao nosso vídeo de hoje. Bem pessoal, vídeo de hoje é um tópico aí de matemática básica, tá? Vou ensinar para vocês como resolver sistemas de equações do primeiro grau e sistemas 2x2. O que é isso, professor? Sistema 2x2. São aqueles sisteminhas que têm duas equações e duas incógnitas, tá? Olha aqui um exemplo, ó. A gente tem duas equações e tem duas incógnitas, x e y, por exemplo, tá? Gente, os dois métodos mais usados para resolver sistemas 2x2 são o método da substituição e o método da adição. Então, nesse vídeo, vou ensinar para vocês esses dois métodos, tá? Vamos lá. Primeiro exemplo. Primeiro exemplo é bem fácil. Olha lá. x mais y é igual a 7, x menos y é igual a 3. Aí, primeiro modo. Modo do método da substituição. O que a gente tem que fazer para resolver por substituição? Você tem que, em alguma das equações, isolar uma letra e substituir na outra equação. Você sempre isola em uma e substituir na outra, tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui, ó, que você, na equação de baixo, optou por isolar o x. Então, o x fica no primeiro membro e esse menos y, você joga ele para o segundo membro. Quando você joga esse menos y para o segundo membro, ele vai positivo. Então, você chega que x é igual a 3 mais y. O que você vai fazer com isso que você encontrou? Você vai pegar isso e vai substituir na outra equação, no caso, na de cima. Então, eu vou pegar isso e vou substituir aqui, ó. No lugar desse x, você vai colocar 3 mais y, tá? Poderia ter isolado alguma incógnita na equação de cima? Poderia. Poderia na equação de baixo ter isolado o y? Poderia, tá? O que você tem que tomar cuidado é o seguinte. Você isola em uma equação e substitui na outra, tá? Então, eu vou pegar esse valor de x e vou substituir na equação de cima. Então, eu vou repetir a equação de cima aqui, ó. x mais y igual a 7. Aí, no lugar do valor de x, você põe 3 mais y. Aí, você repete o y e isso é igual a 7. Agora, é só você resolver essa equação no primeiro grau, tá? E aí, você vai encontrar o valor de y. y mais y, dois y. Esse 3 aqui, você joga ele lá para o outro lado, ele vai subtraindo. 7 menos 3 vai ficar 4. Bacana. Aí, esse 2 está multiplicando, vai para o segundo membro dividindo. Então, o nosso valor de y vai ser 2. Bacana. Bom, gente, agora eu tenho que achar o x. O que a gente vai fazer para achar o x? Pegar esse valor que a gente encontrou e substituir em algum lugar. O lugar mais rápido é aqui, ó. Onde você já isolou o x, tá? Então, eu vou pegar essa equaçãozinha aqui, ó. x é igual a 3 mais y. E no lugar do y, eu vou substituir 2. Então, fica 3 mais 2. Aí, você encontrou o seu valor de x, ó. 3 mais 2 vale 5, né? Pronto. Resolvi o meu sisteminha. Encontrei o valor do y e o valor do x, tá? Aí, você coloca a solução. 5 e 2. Tá lá. Beleza? Bom, gente, esse é o primeiro método. É o método da substituição. Agora, eu vou mostrar para vocês o segundo método, que é o método da adição. Eu, particularmente, prefiro o método da adição. Eu acho ele mais rápido, tá? Mas, fica a seu critério. Tem algum que prefere substituição, tá? No método da adição, qual que vai ser o objetivo? Eu vou adicionar as duas equações, membro a membro. Como assim, professor? Você soma primeiro membro com primeiro membro, e segundo membro com segundo membro. Mas, para que esse método dê certo, você tem que conseguir cancelar uma incógnita. Dá uma olhada no sisteminha se, quando eu somar, se uma das incógnitas já vai se cancelar. Vai. O y vai cancelar com menos y. Então, aqui, você já pode aplicar o método da adição. Então, você vai somar essas duas equações, membro a membro. Vamos lá. Então, x mais x, 2x. Y com menos y vai cancelar. Vai dar zero, tá? Então, percebam que eu somei o primeiro membro. Agora, do lado de lá, 7 com 3 vai dar 10. Beleza? E notem que eu chego numa equação onde eu já acho uma das incógnitas. No caso, eu vou achar o x. Esse 2 está multiplicando, vai para o lado de lá dividindo. Vai ficar 10 sobre 2, que dá 5. Tá lá? Agora, basta você voltar em qualquer uma das duas equações e substituir o x para você encontrar o y. Por exemplo, vou voltar na primeira. x mais y é igual a 7, né? Só que a gente descobriu que o x é 5. Substituir 5 mais y é igual a 7. Aí, esse 5, você vai passar ele para o segundo membro. Ele vai negativo. Vai ficar 7 menos 5. 7 menos 5 dá 2. Então, tá aí. Chegamos nos nossos valores de x e y, tá? Solução. 5 e 2. Beleza? Gente, pois bem. Vamos fazer mais um exemplo, tá? O exemplo 2 é x mais y é igual a 8. 4x menos 6y é igual a 12. Vamos começar por substituição. Vou, na equação de cima, isolar uma incógnita. O que está mais fácil de isolar nela? Vou isolar, por exemplo, o x. Jogo o y para o outro lado. Fica 8 menos y. Beleza. O que você vai fazer com isso? Substituir na outra equação. Então, vamos pegar esse x e substituir na equação de baixo. Então, vai ficar 4 que multiplica. Aí, como aqui eu tenho dois termos, você vai ter que pôr um parêntese. 8 menos y. Aí, você repete o restante. Menos 6y é igual a 12. Aí, você dá uma melhorada nisso aí. Faz o chuveirinho, a distributiva. 4 vezes 8 é 32. 4 vezes menos y é menos 4y. E repete o restante. Menos 6y é igual a 12. Pronto. Agora, ficou uma equaçãozinha que tem só o y. Você consegue resolver tranquilamente. Menos 4y com menos 6y. Fica menos 10y. E o 32 vem para o segundo membro negativo. 12 menos 32. Vai ser menos 20. Aí, menos com menos fica mais. E se você jogar o 10 dividindo, 20 por 10 vai dar 2. Então, o nosso valor de y é 2. Gente, você pode estar se perguntando aí, talvez na sua casa, essa equação de baixo, professor, eu poderia ter simplificado ela antes de começar? Poderia. A gente poderia ter simplificado ela toda por 2, caso vocês quisessem, tá? Mas o resultado, ao final, dá o mesmo. Gente, tendo o y, você pode voltar aqui e encontrar o valor do x, tá? Então, vou colocar lá para nós, x é igual a 8 menos y. Só que o nosso y é 2, né? Então, vai ficar 8 menos 2. Nós vamos encontrar que o x vale 6. Pois bem, a solução, então. O valor do x primeiro, tá? 6. E agora o valor do y, que é 2. Tá lá. Bem, pessoal. Agora vamos para o segundo modo, tá? Que é o modo da adição. E observem as equações. Do jeito que está, se a gente adicionar, não cancela a incógnita. E no método da adição, uma incógnita tem que cancelar. Então, eu vou preparar a equação para que a gente consiga cancelar uma incógnita. Eu poderia multiplicar a equação de cima toda por menos 4, porque notem que o coeficiente do x é 4, da equação de baixo. Então, se em cima aparece um menos 4x, vai cancelar. Ou poderia multiplicar a equação de cima toda por 6. Por quê, professor? Porque o coeficiente do y embaixo é menos 6. Então, se em cima aparecer um 6y, quando você somar, vai cancelar. Então, eu vou optar por multiplicar a de cima toda por 6. Aí vai ficar assim o nosso sisteminha. x vezes 6, 6x. y vezes 6, 6y. 8 vezes 6, 48. E a de baixo, você vai só repetir ela. Bacana! Agora, você pode somar as duas equações, que uma das incógnitas vai se cancelar. 6x com 4x, 10x. 6y menos 6y, cancela. E no segundo membro, 48 com 12, 60. Bacana! Aí, o 10 está multiplicando, vai para o lado de lá, dividindo. 60 dividido por 10 vai dar 6. Achei o valor de x. Agora, basta você voltar em alguma das equações e substituir o x para encontrar o y. Eu vou voltar aqui na primeira, que vai ficar bem fácil. Vou reescrever essa primeira. x mais y igual a 8. Aí, você substitui o x, que é 6. 6 mais y igual a 8. Aí, basta você jogar o 6 para o segundo membro. Ele vai negativo. 8 menos 6 vai dar 2. Então, está aí. Encontramos o x e o y. Aí, você coloca a solução. Primeiro o valor de x, que é 6. Depois, o y, 2. Está lá. Bem, pessoal. Então, chegamos aí ao final da nossa aula. Nesse vídeo, aprendemos como resolver sistemas de equação do primeiro grau, pelo método da substituição e pelo método da adição. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixe para mim aí o like. E, se não for inscrito, se inscreva no canal. No mais, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma